13h18, iniciamos aí a reunião. Décima reunião ordinária da Comissão de Saúde e Saneamento, da terceira sessão legislativa, décima nona legislatura. Ordem dos trabalhos. Comunicação de aprovação da ata da reunião da oitava ordinária, visto que não terá havido impugnação desta nos termos regimentais. Dois é audiência pública, mas, para permitir que os requerimentos, que hoje são poucos, possam ser aprovados antes da discussão, que vai delongar mais tempo, a gente faz, então, a proposta de inversão de pauta. Discussão e votação das proposições da comissão. Requerente, primeiro, requerimento. Requerimento de comissão, 1004, barra 2023, turno único. Antes, até de a gente votar os requerimentos, só anunciar as presenças aqui, dos nossos companheiros, vereadores, que estão aqui conosco hoje. Vereador Cláudio do Mundo Novo. Boa tarde, presidente. Doutor Bruno. Boa tarde, Sérgio Fernando. Boa tarde, outros vereadores que estão acompanhando remotamente. Como o Maninho não veio até agora, ou se ele está remoto, se ele não estiver remoto, eu vou estar votando também junto com vocês, está bom? Obrigado, Cláudio. Doutor Célio Frois e Elinho, que estão virtualmente. Doutor Célio. Elinho. Elinho. Presente. Presidente, é isso. Presidente. Obrigado. Célio também, um abraço, Célio. Estamos só começando aqui as atividades. E também, anunciar a presença do nosso querido Sérgio Fernando, que não faz parte da nossa comissão, mas vai presidir nossa audiência de hoje. Boa tarde a todos, boa tarde, vereador Bruno Pedral, vereador Cláudio do Mundo Novo, todos os presentes. Na verdade, quem vai presidir é a Vossa Excelência. Nós somos coautores, Vossa Excelência é membro da comissão, vou ficar aqui e contribuir nos debates apenas. Obrigado. Beleza, Sérgio. Gente, então vamos lá rapidamente as proposições da comissão, enquanto a comunidade vai se achegando, daqui a pouquinho vai chegar mais pessoas que estão vindo, inclusive, em transporte coletivo. Vamos lá, as proposições da comissão, requerimento número 1004, barra 23, turno único. 1004. Solistação, pedido de informação, destinatário, prefeito Foad Numan e secretário municipal de saúde, Cláudia Navarro. Finalidade, obter informações sobre o Centro de Saúde Vista Alegre, após os relatos obtidos na visita técnica realizada no reverendo Centro de Saúde, com a finalidade de averiguar as condições de estrutura física, dos equipamentos e insumos da unidade, a autoria, a vereadora Fernanda Pereira Altoé. Em discussão, em votação, como vota o vereador Cláudio? Apavorava o requerimento, presidente. Como vota o vereador Elinho? Com requerimento. Como vota o vereador Célio? Com requerimento, Elinho. Eu também voto com requerimento. Aprovado o requerimento do item 1 da pauta. Item 2. Requerimento de comissão 1005-23, turno único. Solicitação e realização de visita técnica. Finalidade de providenciar obras de saneamento básico no entorno da Avenida Pixinguinha, número 45, bairro Tupi, na data de 3 de maio de 23. Requerente, autoria, horário das 10h30, local, Avenida Pixinguinha, 45, Tupi. Autoria, a vereadora Luíde Gonçalves. Em discussão, em votação, como vota o vereador Cláudio? Apavorava o requerimento, presidente. Vereador Elinho? Com requerimento. Vereador Célio? Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Aprovado o requerimento do item 2. Vamos lá. A assessoria está só comunicando uma questão de compatibilidade horária. aqui, mas é uma diferença de duas horas, né? Entre duas visitas da vereadora Luíde, eu entendo que vai ser possível a realização. Pode ser? Tranquilo? Beleza. Então, requerimento de comissão 10.006, barra 23, turno único. 1.006, perdão. Requerimento 1.006, barra 23, turno único. Solicitação e realização de visita técnica com a finalidade de providenciar obras de saneamento básico no entorno da rua Doutor Fábio Tito. Número 7, bairro Jardim Comerciários, data 19 de maio de 23, horário 13.30, local Rodoutor Fábio Tito. Número 7, bairro Jardim Comerciários. Vereadora, autora Luíde Gonçalves. Em discussão? Em votação? Como voto, vereador Cláudio? Favorável o requerimento, presidente. Obrigado. Cláudio Elinho? De acordo. Célio? Com requerimento. Eu também, com requerimento aprovado. Requerimento do item 3. Item 4. A mesma coisa, com a diferença de uma hora, uma da Súlia Pereira, a outra da vereadora Luíde. O senhor adesivo. Item 4. Requerimento de comissão 10.012, barra 23, turno único, vinculado... 1.012. Vinculado a requerimento de comissão 793, barra 23, com a solicitação de alteração de data e horário de visita técnica. Data de 10 de maio de 23, um novo horário de 9h30. Nossa assessoria está nos informando aqui que tem uma diferença de uma hora da visita do Ciro Pereira, pela mesma comissão. Seguindo o mesmo critério... Essa é do Ciro. A Luíde, que tem uma outra visita. Mas, seguindo aquele critério de diferença de uma hora, pode ser, vereador Cláudio? Porque acho que a gente tem seguido esse critério. Pode ser, ué. Pode ser? Tranquilo. Uma hora dá tempo dele fazer. Isso, na realidade é uma da Luíde e uma do Ciro, mas é mais para a questão do deslocamento da comissão. Se fosse uma por dia, salvo se fosse vereador da comissão. Mas é uma decisão da comissão. E eu não vou... Regimentalmente está perfeito. O Reinaldo mesmo, aquele conversor da comissão, falou É importante que seja uma só por dia, desde que... Pode ser mais desde que seja membro da comissão. Nem vereador Cláudio, nem vereador Cláudio, são da mesma comissão. Mas é uma questão política. Eu entendi. Não sei se vocês acham que pode, que vocês podem ir, porque... Não tem problema regimental, então, acolhendo a proposta dos vereadores, vamos seguir a discussão. Só um breve parênteses, um salve, viu, a comunidade que chegou aí, do Dom Arione, da Vila Ouro Preto. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença nessa audiência, solicitado por mim e pelo vereador Sérgio. Vamos lá. A gente está seguindo só os trâmites burocráticos formais aqui da aprovação de alguns requerimentos. Em breve a gente começa a reunião. Então, continuando a leitura do requerimento do item 4, data 10 de maio, novo horário 9h30, com a finalidade de fiscalizar e debater sobre a necessidade de execução de obra de drenagem pluvial, visando adequar a captação de água na rua Felipe Camarão, esquina com a rua Austolfo Dutra. Autor, vereador Cílio Pereira. Em discussão, em votação. Como voto, vereador Cláudio? Vou lá para o requerimento, presidente. Como voto, vereador Elinho? Já vou. Vereador Célio? Obrigado. Vereador Célio? Com o requerimento. Eu também voto com o requerimento aprovado. Requerimento do item 4. Item 5. Requerimento de comissão 10.013, barra 23. 1.013, barra 23, turno único. Posso plantar um tomê? Tomei. Obrigado. Solicitação de realização de visita técnica, com a finalidade de avaliar a situação estrutural da unidade e as condições de trabalho das servidoras e servidores do Centro de Saúde Maria Madalena Leodoro, do Lindeia. Vai ter alteração aí para o dia 16 de maio. Joia. Alteração de data proposta para o dia 16 de maio, às 10 horas da manhã. Obrigado pela lembrança. Local, Centro de Saúde, Lindeia. Ponto de encontro, Rua Flor de Maio 172, Lindeia. Autoria, vereador Bruno Pedralva. Em discussão, em votação, como vota o vereador Elinho da Farmácia? De acordo, presidente. Obrigado, Elinho. Como vota o vereador Célio? Com o requerimento. Como vota o vereador Cláudio? Favorava o requerimento, presidente. Eu também voto com o requerimento. Aprovado o requerimento do item 5. Com alteração de data. Com alteração de data já anunciada. Obrigado. Item 6. Requerimento de comissão 1020, barra 23. Turno único. Solicitação, realização de visita técnica. Finalidade, providenciar obras de saneamento básico no entorno da Rua Áurea Rocha Madeira, no bairro Tupi. 26 de maio de 2023. A data, o horário, 10h30. Local, em torno da Rua Áurea Rocha Madeira, bairro Tupi. Ponto de encontro, Rua Áurea Rocha Madeira, nº 116, Tupi. Autoria, vereadora Luíde Gonçalves. Em discussão, em votação. Como vota o vereador Elin da Farmácia. Diago. Como vota o vereador Célio. Com requerimento. Como vota o vereador Cláudio. Com requerimento, presidente. Eu também voto com requerimento. Aprovado o requerimento do item 6. Item 7. Requerimento de comissão 1038, barra 23. Turno único. Solicitação, realização de visita técnica. Com a finalidade de avaliar a qualidade do atendimento. Oferecido aos usuários. As condições das instalações disponíveis para o público. A infraestrutura da unidade. As condições de trabalho dos servidores envolvidos. Centro de Saúde Mangueiras. Dia 22 de maio de 23, horário 10 horas. Local, Centro de Saúde Mangueiras. Localizado na Rocha Faris, bairro Petrópolis. Autoria do vereador Rilcinho, da Tabu. Em discussão, em votação. Como vota o vereador Cláudio. Vou lá, meu requerimento. Como vota o vereador Elinho. De acordo com o requerimento. Como vota o vereador Célio. Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Aprovado o requerimento do item 7. E agora, último ponto para a deliberação antes da audiência, que é o parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Item 1, que é o projeto de lei 704, barra 29, de 2019. Segundo turno. A emenda que dispõe sobre a destinação final e a disposição final dos resíduos sólidos e rejeitos de mineração no município de Belo Horizonte, da outras providências. Autoria múltipla. Sendo o vereador Fernando Borja autor principal. A relatoria ficou por conta nossa, vereador Bruno Pedralva. A conclusão do parecer é pela aprovação da emenda 2. Lembrando que temos aqui titulares autores, vereador Elinho, vereador Manin, vereador Reinaldo Gomes e suplentes, autores, vereador Bruno Miranda. Mas todos podem votar, não é? Então, em discussão, em votação, como vota o vereador Célio Frois? Qualquer elemento. A favor do parecer. Obrigado. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? Com o parecer. Como vota o vereador Bruno Pedralva? Com o parecer, então, aprovado o parecer sobre o PL 704 barra 2019. Gente, encerramos, então, a pauta de hoje. Hoje foi rapidinho, não é, gente? Nossa Comissão de Saúde é recordista de requerimento, não é, não, Zé? Costuma ser 50, 60, às vezes a gente fica uma hora só nesse trâmite burocrático, mas hoje, ainda bem que nós estamos com a pauta limpa para a gente poder acolher toda a comunidade da Vila Ouro Preto, do Dom Orione, do Ouro Preto, do entorno, para a gente fazer essa discussão tão importante sobre o Centro de Saúde. Eu passo para a abertura para o meu querido colega, vereador Sérgio Fernando. Eu quero, inicialmente, agradecer as falas do vereador Bruno, nossa primeira audiência juntos. Na realidade, é a minha primeira audiência depois do retorno a esse ano. Quero também saudar todos os presentes. O tema é de extrema importância, de extrema relevância. Nós recebemos essa demanda lá. Tão logo eu a recebi, a gente conversou com o vereador Bruno Pedralva, que também é da área da saúde, e é membro da Comissão da Saúde, tem uma atuação intensa nesse segmento. E aí a gente entendeu por bem realizar essa audiência até para saber, da administração do município, quais as expectativas, as perspectivas, as possibilidades. E, lógico, importantíssimo, ouvir a comunidade, que a comunidade é a que mais tem conhecimento dos reais problemas do posto de saúde, das reais necessidades, e, inclusive, sei que também tem sugestões para que esse problema seja bem encaminhado. Então, agradeço a deferência, vereador, e devolvo a presidência à vossa excelência. A vossa excelência é membro da comissão, deve presidí-lo, e eu vou estar aqui para contribuir com a vossa excelência e com a comunidade do posto de saúde da Orione. A gente agradece a parceria e o carinho, viu, vereador Sérgio? E sigamos juntos, que o mais importante é a gente lutar pelos direitos da comunidade e do SUS da saúde. Passar também para a saudação inicial, nosso companheiro de luta também da saúde da região, vereador Zé Ferreira. Obrigado, vereador. Bruno Pedral, meu presidente. Sérgio, todos vocês que estão aqui presentes, os que estão online, boa tarde a todos. Quero dar parabéns a vocês pelas iniciativas dessa discussão, da necessidade e as possibilidades de novas instalações do posto de saúde da Orione. No ano passado eu era presidente dessa comissão e tive o maior prazer de visitar vários centros de saúde dentro dessa cidade, inclusive um foi o Dom Orione. Na minha visita lá, constatei uma situação atrás do posto, lá que o muro caiu, colocou a estrutura lá de uma maneira em risco, não estava sendo usada. Nós informamos a secretária Cláudia na época para nos ajudar em relação a isso. Então, sim, quero agradecer à prefeitura de Belo Horizonte, se tiver alguém aqui, porque atendeu-se a demanda muito rápida da construção do muro lá atrás. Fui lá, ficou excelente o trabalho que eles fizeram. O pessoal vai voltar a usar a sala que estava impedida, que estava interditada. E fico feliz, vereadores como vocês e outros dessa casa que trabalham para contribuir de alguma forma, para ajudar nessa questão do nosso centro de saúde, dentro da nossa cidade. E fico feliz que vossas excelências estão aí discutindo a instalação de um novo posto da Orione, que é um posto também que precisa de uma atenção. Todo mundo fala que o posto da Pampulha, acho que é aquele mega posto que seria o melhor de todas da cidade. Aí, quando você chega, você é surpreendido muitas vezes, mas é um posto que é acolhedor, está lá atendendo a comunidade, mas precisa de uma atenção especial, e eu acredito que precisa muito mais. Então, só agradecer mesmo pela palavra, que Deus possa abençoar essa audiência, e que vocês possam colher fruto dessa discussão. E seja bem-vindo a todos vocês aí. Obrigado. Obrigado, Zé. Gente, sem mais delongas, vamos então convidar as pessoas mais importantes para o nosso encontro de hoje, que são vocês, convidadas, convidados, representantes da comunidade e da gestão do SUS. Companheira querida, Cida Maria Aparecida Cruz, da Comissão Local de Saúde. Por favor, se achegue-se, dá uma salva de palmas, gente. Muito obrigado pela sua presença, grande lutadora de muitos anos dessa comunidade. Fique à vontade, Cida. Companheira também querida, Anitta Joana Batista, que veio representando aqui, também é da comunidade, do Dom Orione, veio representando o Conselho Distrital de Saúde. Se achegue, Anitta. Muito bem-vinda. E também é, inclusive, a representante do Centro de Saúde da Unione, lá no Conselho Distrital de Saúde, não é, Anitta? Chamar também uma pessoa superimportante da Secretaria Municipal de Saúde, que está à frente de toda a análise dos terrenos, dos projetos de construção pela PPP, Sérgio. Pessoa supereficiente, que é a Naéria Portugal de Sousa, assessora de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde. Uma salva de palmas. Naélia. Naélia Portugal. Eu até achei que chamava Anaélia. Naélia, não é? A gente pesquisando bastante. Desculpa, assessoria de planejamento. Tranquilo. E também representando a nossa querida diretora regional de saúde da Pampulha, que é a Elisane, que sempre acompanha com detalhes cada situação da regional Pampulha e também da cidade de Belo Horizonte. Eu tenho certeza que ela adoraria estar aqui conosco, Sérgio, mas ela está, infelizmente, adoentada de um problema que ela não pode estar presente aqui entre nós. Então, eu gostaria de chamar, representando a Elisane, a Fernanda Gomes Pereira Faustino, que é a gerente adjunta da Diretoria Regional de Saúde da Pampulha. Uma salva de palmas, Fernanda. E também a Priscila Moura Marques, que é médica e gerente da H.R., que é a gerência de assistência da epidemiologia e regulação da Pampulha. Bem-vinda. Muito obrigado pela presença de vocês. E também uma pessoa muito especial, que sempre nos ajuda nas lutas da regional Pampulha, do Dom Orione, representando o deputado estadual, o professor Nenel Mesquita, a Mariana Ferreira Dias, também moradora lá do bairro Ouro Preto. A Ana Paula Paiva, gente, pode se achegar também, é da comunidade, advogada e lutadora, está ajudando aí a Comissão Local de Saúde e a comunidade. Gente, eu acho que seria muito importante que a gente começasse essa audiência ouvindo a Cida, a Anitta, as representantes da comunidade, para nos ajudar a localizar a questão, não é, Sérgio? Eu queria só levantar a bola dizendo duas coisinhas. Primeiro, que a gente discute muitas coisas gerais da cidade, não é, Sérgio? Mas não tem coisa melhor nesse mundo do que a gente olhar também para a realidade de cada bairro, cada comunidade, cada centro de saúde de Belo Horizonte, porque é lá que a vida acontece, não é, Sérgio? Não adianta ter políticas maravilhosas no papel se a gente não as executar onde a vida acontece, lá na unidade básica, no centro de saúde, na comunidade. E essa comunidade, Sérgio, com toda uma história de luta, já não de hoje, depois a Cida pode até contar melhor, mas eu repito só de lembrar, Sérgio, que essa comunidade, há pelo menos uns 10 anos atrás, talvez tinha um centro de saúde que era das estruturas mais precárias de Belo Horizonte, que era a estrutura lá na antiga igreja do Dom Orione, não é, gente? Por isso o nome, inclusive, Dom Orione, do lado da Paróquia Divina Providência. Antes dessa, não é? Antes. Antes da atual, não é? Eu, inclusive, já fui usuário do Dom Orione quando ele estava ali ao lado da Paróquia Divina Providência, que é a paróquia, inclusive, que eu participo da minha prática religiosa. Muito bom. Claro, de um jeito muito generoso por parte da paróquia, de ceder um espaço para o centro de saúde, mas todo mundo lembra de uma estrutura precária e muito aquém do que a comunidade precisava, do que os trabalhadores precisavam e do que o SUS, por lei, tem a obrigação de oferecer. A atenção básica é estruturante do sistema de saúde, o centro de saúde tem que ser as estruturas mais bem cuidadas, com mais capacidade de acesso, de resolver problemas do sistema de saúde, e vocês realmente estavam em uma situação precária. Com o esforço do prefeito Calil, Sérgio, com a luta da comunidade, claro, dos conselhos de saúde, teve a mudança lá para a atual sede, que é na beira da Lagoa, que é onde funciona o atual centro de saúde do Orione, que gerou muita discussão. Uma parte da comunidade achou muito injusto, porque deixou mais longe da comunidade que mais precisa, mas, querendo ou não, pelo menos saiu daquela estrutura precária que era da beira da igreja. Então, foi um pequeno passo, ainda que muito aquém do necessário. E essa unidade hoje enfrenta uma série de problemas. Zé Ferreira já citou alguns, Sérgio, com até risco de desabamento de uma parte da estrutura, obras, necessidade de intervenção. E o principal, Sérgio, que a gente sabe que o SUS tem que, a atenção básica em especial, tem que ir aonde o povo está. E essa estrutura é muito longe e completamente inacessível para a comunidade, principalmente na Vila Ouro Preto, mas para a comunidade do Ouro Preto como um todo. Então, é muito injusto. E essa comunidade nunca deixou de lutar, eu sou prova disso na época do Conselho Municipal de Saúde, para que a gente conseguisse, sim, a construção do novo centro de saúde do Orione. E acho que essa é a grande pauta que mobiliza a comunidade hoje. Vamos escutar, claro, vocês detalhadamente. Acho que essa luta pelo novo centro de saúde do Orione, de forma emergencial, porque a comunidade precisa, e é uma luta histórica, e o SUS precisa garantir esse direito. Antes de começar, só convocar também aqui, gente, o Evandro, que é secretário-geral do Conselho Distrital da Pampulha. Vem cá, Evandro, representante dos usuários, uma salva de palmas. Muito obrigado pela sua presença também. Compõe a mesa conosco. Cida, começa você, então, a nossa companheira Cida da Comissão Local de Saúde. A vontade. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer ao Sérgio e ao Bruno, que nos atendeu prontamente. Hoje em dia é tão difícil a gente encontrar pessoas com o coração tão generoso que realmente honra aquilo que se propõe a fazer. Então, em nome da comunidade, já agradecer a vocês, porque foi muito rápido, o dia que eu comentei com você lá na igreja, e falei com o Bruno, então, foi uma coisa muito abençoada. E dizer para vocês o seguinte, que a nossa luta realmente é de muito tempo, e o nosso posto de saúde, quando era do lado da igreja do Orione, era pequeno, mas sempre foi um dos melhores postos da região, sempre tirava em primeiro lugar, mas aí a população foi crescendo, e no governo do Márcio Lacerda, nosso posto foi obra ganha em dois orçamentos participativos. Quando o Márcio Lacerda, antes do Márcio Lacerda sair, a gente teve uma época que ia construir o posto do lado ali do Carrefour. Mas aí fizeram um estudo que não era viável por causa das dificuldades do acesso, principalmente para as pessoas que têm deficiência, idosas, e assim. Quando o Calil entrou, eu vou falar para vocês aqui, porque eu sou muito sincera, e eu acho que nesse país a gente precisa construir, mas a gente tem que construir com sinceridade, e o povo tem que aprender a observar e a cobrar os seus direitos. O Calil entrou com um discurso que ia colocar para funcionar, para depois construir, sendo que o nosso posto, obra ganha, que já tinha também feito uma parceria com obras públicas e privadas, e, quando o Calil entrou, estava se olhando um lugar para alugar, um lugar, uma casa com espaço, com estacionamento, com vários consultórios e tal, um lugar que fosse adequado. E aí o que ele fez? Ele usou a esperteza dele. Ele colocou a gente em um lugar que não nos atendia, que a população não aceitou. Ninguém perguntou para a população o que a população precisava e queria. Isso eu achei muito errado. Isso não foi honesto da parte dele, nem do secretário de saúde, que era um médico na época. Colocou a gente lá em um lugar patrimônio tombado, que significa que não pode aumentar nada. Serviu no momento de aperto, mas com o discurso assim, é pegar ou largar, ou vocês pegam ou vocês não têm nada. Então, eu achei uma tremenda falta de respeito com a população, porque o maior bem que a gente tem é a saúde. Sem saúde, a gente não tem nada. Sabendo que era uma obra ganha orçamento participativo, eu acho que, no mínimo, eles deveriam ter alugado um espaço melhor até que saísse a conclusão da obra. Ele colocou a gente lá, porque lá a gente sabe que lá é da prefeitura, então, economizou no aluguel. Então, vamos ser sinceros por aí, economizou no aluguel. Então, a população que se dana. Mas o que acontece? Nós temos excelentes profissionais, que é um dos postos mais bem, que tem profissional de qualidade. Os profissionais são preocupados, mas não atendem, não conseguem. Por quê? Se tiver três médicos, dois, se tiver uma equipe de quatro médicos, dois têm que ficar parados, porque não têm consultório adequado. Sala de vacinação muito precária. A recepção, gente, é um horror. É um horror. Se chover, então, as pessoas ficam do lado de fora, é desumano. Na época da Covid, as pessoas idosas tinham que ficar em pé lá fora, porque não tinham lugar para sentar. Outra coisa, aquela rampa lá não atende as pessoas que têm deficiência. Então, assim, é uma série de erros e de erros e de erros. Aí, o que a comunidade mais carente faz? Primeiro, o ônibus não atende. O ônibus passa de uma hora, uma hora e meia na parte da tarde, é de duas em duas horas. Chamamos a BH Trans lá, você levou a BH Trans lá, conversamos, mas continua depois das 16 horas, ele não entra dentro do bairro. Então, a pessoa tem que andar uma certa distância para pegar o ônibus. Então, isso é uma tremenda falta de respeito com o usuário, que já está doente, que não tem dinheiro, que não tem condições. Muitos dos idosos vão sozinhos. Outra coisa, a pessoa vai fazer um exame lá às 7 horas da manhã. O exame começa, geralmente, às 7h40. A pessoa aproveita o dinheiro que tem, o tempo que tem para fazer uma consulta. Se ela fica lá até 11 horas, ela fica lá sem tomar um café, não tem um comércio, não tem um ponto de táxi, não tem nada. É um lugar que não é próprio para posto de saúde. Sem contar que o posto já foi assaltado mais de 27 vezes. Médicos saem de lá às 19 horas, correndo o risco de ser assaltados. A gerente do posto, uma vez que recebeu uma fechada, ela saiu de lá, foi até perto do bairro Santo Antônio, com o cara seguindo ela e fazendo gestos para ela. Ela teve que parar numa companhia para pedir ajuda para entrar no prédio dela. Então, assim, é uma série de erros. E outra coisa, eu entendo, assim, que nós, comunidade, nós, usuários, nós que elegemos as pessoas, os vereadores, os deputados, nós temos obrigação de chegar e falar assim, é isso que nós precisamos. E eu fico muito feliz quando esses dois vereadores aqui nos atenderam, foram lá para olhar a nossa realidade. O Bruno fez uma caminhada com a gente lá, viu a dificuldade, viu o lugar difícil, que o povo não tem uma farmácia e não tem nada. Pelo lado da Anitta, a mesma coisa. Então, assim, o bairro é muito grande, atende mais de 20 mil pessoas. E os médicos, por mais que queiram fazer um trabalho, aí o que acontece? Gera confusão na porta, na recepção, porque as pessoas estão doentes, elas estão fracas, elas estão frágil, elas estão com medo. Aí o que acontece? Chega lá, não tem médico. Por que não tem médico? Porque não tem equipe suficiente, não tem espaço. A doutora Niriana é uma clínica geral que está lá há mais de 15 anos no posto. Ela deve estar há 13, 15 anos no posto. Ela agora está levando uma equipe bacana lá de residentes. Não tem espaço para atender a gente. Será possível que as pessoas não vejam que o maior bem que a gente tem a saúde? Então, nós, comunidade do Ouro Preto, representando todos os usuários do Oriônio, nós não vamos parar com a nossa luta. Nós temos feito reunião extraordinária à noite. Nós estamos colhendo a baixa assinado. Nós estamos divulgando através da mídia porque nós queremos resposta positiva. Porque, quando o Márcio Lacerda saiu, o trato era alugar uma casa e providenciar que o nosso posto entrasse naquela parceria de obras públicas e privadas. Entregaram tantos postos e o nosso posto obra ganha dois orçamentos participativos. Não foi contemplado. E ninguém dá resposta. Ninguém fala por quê. Não nos comunica nada. Outra coisa que está me deixando indignada. Nós fomos em uma reunião no WhatsApp. Nós pedimos para conhecer a secretária de saúde, porque eu achei que isso foi uma coisa gravíssima também. Ela não se apresentou para nós. A gente não sabe quem é. A gente não teve a oportunidade de colocar os nossos problemas para ela, que é uma pessoa que está representando a saúde. É uma secretária. Independente dos afazeres dela, eu acho que um secretário, ele deve chegar... O nome já fala servidor. Eu estou aqui para servir. Vamos ver o que a gente precisa. Então, a gente tem que ficar correndo atrás. A gente tem que ficar brigando. A gente tem que ficar incomodando por uma coisa que é direito. Então, a gente espera que daqui dessa audiência pública, a gente sabe que não vai ser resolvido nada hoje, que isso é só um primeiro passo. A gente entende isso. Até um não com respeito, a gente aceita. Mas as pessoas têm que ter a transparência. Eu acho que um secretário de saúde, um secretário de obras, ele tem que ir até a comunidade, ele tem que saber qual é a dificuldade que vocês têm. De que vocês precisam? Olha, o meu projeto é esse, esse e esse. Mas nós vamos fazer uma parceria e vamos mudar essa realidade. Porque eu vou falar com vocês, gente. Imposto lá naquela área, quando eu falo que vou trabalhar lá no Belvedere, as pessoas brincam comigo, as patrobras falam assim, você mora muito bem. Eu falo para elas, não, eu não moro muito bem. Eu moro na parte preta do bairro Ouro. Porque a parte onde a gente mora é pior. Lá não tem segurança, lá não tem iluminação em certas ruas. Sabe? As ruas cheias de lixo, não tem segurança de polícia. Então, assim, a única coisa boa que a gente tem lá, naquele canto lá, é a assistência social, que é o CRAS, e a EMEI, que é uma escola que ajuda as crianças para não ficar na rua. Então, assim, eu fico muito agradecida a vocês. E desculpe o meu desabafo, mas eu só sei lutar pelo aquilo que eu acredito, mas eu acho que transparência é tudo. E espero que vocês possam nos ajudar e que nós também possamos colaborar com vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Cida. Só escutar também a nossa querida companheira Anitta, que é conselheira distrital de saúde, representando justamente a comunidade do Dom Orione, aqui, lá no Conselho Distrital. E sou também mesa na UPA e representante do... Eu sou mesa na UPA. Primeiramente, gente, boa tarde a todos. E agradecer imensamente aos vereadores, doutor Bruno e Sérgio Fernando, que abraçou a nossa causa quando a gente aproximou para conversar a respeito. E agradeço imensamente a atenção de todos. Eu sou representante distrital, mesa na UPA, e represento também o Hospital da Baleia e do Centro de Saúde do Orione. Então, hoje, a gente está presente hoje, graças a Deus. Agradecer também aos nossos usuários, que há um tempo atrás, quando o secretário esteve lá para nos dar essa notícia, pegar ou largar, no dia, infelizmente, não tivemos a presença de todos. E hoje estão aqui participando. E, ultimamente, nas reuniões que a gente faz também lá, têm participado ativamente. O nosso Centro de Saúde do Orione, como todos já conhecem, alguns não sabem como iniciou a obra daquele Centro de Saúde do Orione. A paróquia Nossa Senhora Divina Providência, no qual o Padre Dino foi um dos que reivindicou o Centro de Saúde por motivo de ter uma creche. Foi feita uma doação na época da creche e foi reivindicado para ter o Centro de Saúde ali. Conseguimos o Centro de Saúde do Orione, que foi para ficar há dois anos. Ficou ali naquele local, mesmo pequeno, sem espaço, com a paciência, e a gratidão também muito grande da igreja, dos nossos padres, ao qual estavam ali presentes, Padre Erli, Padre Dino, e todos que passaram, Padre João de Bônia. Então, o Centro de Saúde permaneceu 44 anos naquele local ali, mesmo sem espaço, mesmo pequeno, com a demanda muito grande que chegou a ponto de a gente ter as clínicas para serem atendidas. Na sala, por exemplo, a sala da ginecologista, às vezes o funcionário entrava no banheiro e escutava o relato do paciente. Foi o qual começou a incomodar imensamente e também pelo fato de, às vezes, um médico ficar fora da sala para outro atender, porque a gente não tinha como estar atendendo pelo tamanho do Centro de Saúde, o tamanho do espaço. Então, foi quando começamos a cobrança. Em 2008, foi quando a gente começou a fazer as demandas, levamos às reuniões, eram realizadas na Igreja Batista, lá na comunidade, com a Lúcia, que foi aí que a gente começou a envolver a Cida e trazer ela para o conselho. A Lúcia, insistentemente, pediu para ela vir participar da mesa. E aí a gente começou a fazer a reivindicação da construção do Centro de Saúde do Orione. Aí, depois de muito tempo, aí veio a notícia que a gente tinha o terreno para conseguir, que foi o qual a Cida já colocou. E depois veio o balde de água fria, que aí não foi possível a gente conseguir a construção do Centro de Saúde. E hoje a gente acompanha, com muita tristeza e alegria ao mesmo tempo das outras unidades que estão sendo construídas, mas deixa a desejar pelo Centro de Saúde do Orione, no qual a gente já tinha verba, tinha tudo, e não fomos contemplados. Então, quando o doutor Jacques estava com o Márcio Lacerda, ele participou de uma reunião, com a qual a gente ficou muito feliz, que achamos que ia chegar uma notícia boa. E aí ele foi lá também, mais uma vez, com um balde de gelo para dar a notícia. Que a gente ia... Foi duas reuniões, não é, Cida? E a outra foi para dar a notícia que a reforma já estava pronta, não é? E, no dia, ele chegou e ainda disse pegar ou largar. A gente tinha um usuário do Centro de Saúde, o Jardim Alvorada, que é a Vilma, ela estava e falou, então, se vocês não pegarem... Era Cida, o professor Aurelius, que hoje, infelizmente, já partiu, mas contribuiu bastante para o andamento dessas reuniões, para poder a gente estar caminhando. Então, aí a Cida nós tivemos que pegar, porque no dia também faltou, infelizmente, muitos usuários não participaram nesse dia. E aí a Cida estava na mesa como presidente e a Cida, a gente teve que assinar. E eu também fazia parte. Aí a gente teve que aceitar aquela onde desceu, lá para a Orla da Lagoa, que hoje ficou difícil para todo mundo, principalmente para a comunidade, que fica mais distante. E, para mim também, que eu moro mais ou menos, que não é perto, é um perto longe, local que a gente tem pessoas acamadas, falta dinheiro de passagem, ônibus não passa na hora certa, o nosso Centro de Saúde, eu pedi licença, eu fiz, eu fui lá no Centro de Saúde quando estava, que ele fez o relato das rachaduras, que o muro estava caindo e tudo, ficou interditado muito o tempo na unidade de saúde. Eu estive lá e, a respeito do telhado, ficou um ano, com o plástico ressecado. Eu falei, gente, não é possível uma coisa dessa. Aí colocou uma lona, o sol vinha muito quente, ressecou a lona. Depois começou o vazamento e infiltração, muita infiltração na unidade, em todas as salas. Então, foi quando a gente fez, eu até mandei uma nota para a Rádio Tatiaia, na época, pedindo socorro, porque, já não falando também dos assaltos, tivemos o padrão, foi carregado várias vezes o relógio, perdemos vacinas, várias vezes perdemos, tivemos prejuízo, porque não tem segurança, e lá tem um matagal nos fundos, qualquer pessoa pode pular e entrar dentro da unidade de saúde, e ainda coloca o funcionário em risco. Então, o centro de saúde, hoje, está num local que não atende, não atende, não informa dos trabalhadores que estão ali na unidade, não atende à localidade, que ele está fora do... Eu falo do... Como que fala? Para dar suporte às pessoas que mais precisam, para dar atendimento a quem mais precisa. Então, assim, ele foi para... Está dentro da área de abrangência, mas está na Orla da Lagoa, que não temos ônibus, que atende o tempo todo, o horário das consultas, perde-se o horário de consulta. Também temos os trabalhadores que correm risco, porque a gente tem um médico lá excelente, que ele abre a unidade de saúde todos os dias. Ele chega primeiro, e ele corre também o risco, porque ele entra, não sabe se tem alguém lá dentro, igual no dia que entrou gente lá. Então, o estacionamento lá é uma parte dificílima também, porque, se tem o evento no Mineirão, a preferência é para o evento. Então, o trabalhador tem dificuldade para estar estacionando, tem que ir lá para trás para poder estacionar o carro, depois sai da unidade, correndo-se risco de ser assaltado, para buscar o carro lá na rua de trás, porque eu já fui, peguei carona para voltar para casa e aconteceu isso. Não pode, por exemplo, o usuário chegar, está precisando de uma consulta, de repente é cadeirante, alguém que não consegue, para subir rampa. Não pode entrar lá dentro do estacionamento, não pode estacionar lá dentro, temos estacionamento, nós temos uma área enorme lá na frente, não pode pôr coberta, porque é patrimônio tombado, não pode fazer melhoria. Então, o que a gente vai ficar fazendo na unidade de saúde dessa, que não dá suporte? Rampa de acesso? Como que você leva um centro de saúde para um local que não tem acessibilidade para um cadeirante? Não é possível a pessoa não se colocar no lugar do outro, sabe? Uma unidade de saúde que atende, é o primeiro ponto que o usuário procura, acessibilidade, é as unidades de saúde. E aí a gente não tem esse suporte? Então, eu falo que é falta de se colocar no lugar do outro, sabe? Aí falta essa parte, sabe? A humanização de quem está lá em cima, olhar o lado do usuário que precisa e dar o suporte para a gente, sabe? Então, assim, eu peço vocês que olhem com carinho também para essa parte, até porque a gente tem que cuidar de quem cuida, não é? Então, assim, cuidando do usuário, a gente dando o suporte, vamos cuidar também do trabalhador. Porque, para vocês, só para colocar, a cozinha do centro de saúde Dorione, ela ficou interditada há muito tempo. Os ACS ficaram sem espaço, a zoonose é lotada no centro de saúde, teve que voltar para a regional, porque não tinha local para ficar lá, não podia, porque o local que ia ficar estava correndo de cair, sabe? Estava correndo de cair. Então, o que aconteceu? Aí o engenheiro foi lá, tinha liberado a obra, e eu falei, mas aí essa obra não está pronta, como é que libera essa obra? Como é que libera para funcionar? Eu falei com a gerente, e eu falei com ela, eu falei, nós já tivemos aqui em Belo Horizonte, vem adulto caindo, testado por um, liberado por engenheiros. Falei, você vai correr o risco de liberar para o funcionário voltar com isso aí do jeito que está? Foi interditado novamente, depois foi feita a obra e voltou. Mas não estamos felizes, nós queremos um centro de saúde, sim, novo, nós queremos a construção de centro de saúde Dorione, porque não é possível a gente esperar mais e ficar sendo empurrado, sabe? Entra ano e sai ano, ainda prefeito, sai prefeito, e a gente sendo empurrado para tal ano, tal ano, tal ano. Então, não dá mais para a gente ficar esperando. E aí fica difícil. E outra coisa que a gente tem que colocar, o nosso centro de saúde está alocado no local, que se a pessoa for... Muito obrigada. Se a pessoa for para uma consulta e há demora, não temos um local para comprar um lanche. Porque, muitas das vezes, também a pessoa não tem dinheiro para ir, para poder comprar. Mas, se tiver com dinheiro para poder comprar alguma coisa para lanchar, não tem nada ali perto. Você não consegue comprar um biscoito, você não consegue tomar nada. E a única coisa que temos é água mesmo. Então, você imagina uma pessoa que vai para fazer um exame, que vai demorar, os diabéticos, que há demora. E aí não tem como estar sendo bem atendido, nem na parte da alimentação. Então, é um desrespeito com o usuário, é a falta de amor ao próximo. Eu acho que é... Acho não, eu tenho certeza que é falta de amor ao próximo. E olhar o lado do que mais precisa. Porque, assim, quem não vai na unidade de saúde é muito fácil se você ficar empurrando, empurrando, empurrando. Então, assim, para quem está lá e precisa da unidade de saúde, é complicado. E também para o trabalhador, porque se leva a marmita, não vai comer, porque ali também não tem nada perto. Então, tudo é muito difícil lá para a gente, ficou muito difícil. E outra coisa que eu achei erradíssimo, quando foi feita a reforma desse centro de saúde que a gente foi, levou para lá, empurrar, pegar ou largar, o usuário não pôde acompanhar. Porque eu acho outra coisa que é... A gente tem direito de acompanhar as obras. Temos direito de estar fiscalizando, porque, na época, se a Cida, Aurélio, que estava vivo, ou eu, ou outra pessoa, estivesse presente, a gente teria olhado algumas coisas. Aqui não tem rampa, não tem acessibilidade para cadeirante. não pode isso, não pode aquilo, então, a gente não ia permitir. Então, o que acontece? Foi assim, empurrou para a gente e tivemos que descer, porque a gente chegou num ponto que não tinha mais condições de esperar, porque não tinha espaço lá no nosso centro de saúde. Sabe? É isso que eu tenho para falar e agradeço imensamente todos que estão presentes, os usuários que estão aqui, que sofrem muito também, que a gente tem que ficar horas esperando o ônibus para poder descer. Às vezes, o ônibus chega, passa e a consulta já perdeu, chegou atrasado na consulta. Então, é isso aí que a gente está aqui hoje para reivindicar e esperamos ter uma notícia boa, porque a última que eu tive eu sei que não é culpa dela, mas não foi boa, não. Eu chorei. Mas aí a gente aguarda e vamos agora para a luta, para a gente conseguir a construção do nosso centro de saúde. Não vamos desistir. E agora a comunidade está todo mundo unido para um só objetivo, que é a construção do centro de saúde do Oriônia. a Vilma, na qual eu citei há pouco tempo, que ela estava no dia desse pegar ou largar, não é, Vilma? Tive na unidade de saúde dela acompanhando a conferência. Gente, babei. Falei, eu falei, Vilma, não foi, Vilma? Eu falei assim, Vilma, é essa, é isso que nós queremos o centro de saúde do Oriônia. Nós merecemos. Nós merecemos. Gente, parece uma UPA. Melhor do que a UPA Santa Terezinha que o doutor Bruno da plantão lá. Não, lá é excelente o centro de saúde de Jardim Alvorada, a nova construção. E eu dei parabéns para eles, para os funcionários lá. Então, é isso, gente. Agradeço de novo. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor. Obrigada, Sérgio Fernando. Muito obrigado também por ter, Cláudio, por estar nos dando esse apoio aqui. Precisamos e vamos continuar cobrando. e eu sei que esse é o primeiro passo para a gente conseguir a nossa vitória, nosso centro de saúde do Oriônia. Muito obrigada. Obrigada, Anitta e Cida. Lutadoras incansáveis, nós estamos aqui hoje, não é, Sérgio? É porque vocês puxam essa comunidade, que é uma comunidade participativa que luta. Então, muito obrigado pela presença e pela qualidade também da discussão das lutas de vocês. Meu companheiro, Cláudio do Mundo Novo, uma palavrinha, uma saudação para todo mundo. Fique à vontade. Muito obrigado, presidente. Boa tarde, a Vossa Excelência. Sérgio Fernando também, um vereador atuante. Já chegou aqui na casa, já está no terceiro mandato, já fez dois mandatos brilhantes aqui na casa e agora está aí no meio do mandato, já está começando já quente também, trabalhando muito aqui e até o doutor Bruno Pedralva também chegou há pouco trabalhando muito. Quero parabenizar a Vossa Excelência por essa audiência pública de um posto de saúde que, de fato, precisa de muita atenção. Eu, logo que entrei aqui na Comissão de Saúde, nós começávamos a visitar os postos de saúde. Como são 156 postos de saúde, 152 ou 156, até mais, porque tem muitos novos aí agora, a gente não conseguiu atender, mas, com certeza, nós fizemos visita lá para o Dom Orione e, de fato, precisava de tomar uma decisão mesmo de mudar, de fazer alguma coisa, porque de que estava não tinha condição. E, bem do ladinho da creche, a gente gosta demais da creche, eu, inclusive, sou uma pessoa que ajudo muito naquela creche ali, sou padrinho naquela creche ali, e pode contar isso para o César de Feijão, você fica bravo comigo, porque lá é a área dele, se não é mexer nas gavetas dele, fica bravo. Mas a gente tem um trabalho muito bacana com o creche no nosso mandato, então, lá é um dos lugares que eu adotei, porque eu moro lá, moro bem próximo ali ao Centro de Saúde Novo, que, inclusive, está num lugar realmente muito ruim ali na Orra da Lagoa, horrível ali. De fato, a acessibilidade, uma série de outras coisas ali no Posto Saúde não está legal para os usuários, não, tenho certeza que estão tendo muita dificuldade ali. Quero cumprimentar a Cida, que falou muito bem, esposo, a senhora também, Sarita, falou muito bem, acho que quem conhece fala do que conhece, do que está vivendo, também o Evandro, cumprimentar o Evandro, que o Evandro é uma pessoa que estava comigo agora há pouco no Centro de Saúde Santa Rosa, que a gente estava lá visitando Santa Rosa, eu sou usuário do Padre Maia, mas Santa Rosa também é muito importante, porque é bem vizinho da gente ali e também, infelizmente, eu sinto muito falar para vocês, mas todos os Postos Saúde hoje precisam de atenção, manutenção, médicos, médicos diversos estão precisando. Eu queria muito que a Secretaria Municipal de Saúde tivesse aqui alguém apresentando, doutora Cláudia, ah, da Secretaria? Ah, perdão, achei que vocês fossem da Regional. me perdoe. porque a doutora Cláudia é muito sensível, ela está ouvindo bastante a gente, mas essa comissão, ela atendeu há pouco o presidente da comissão, que é o vereador Reinaldo Gomes Preto Sacolão, que é o presidente dessa comissão de saúde. Então, é muito importante pedir a ela, a gente tentar, mais uma vez, unir forças aqui, vocês contem comigo também, para dar atenção ao Dom Orione, ao Centro de Saúde da União, não é possível deixar do jeito que está, não tem como, sabe? Essa falta de atenção, eu sei que é muita coisa, é muito trabalho, eles devem estar nos ouvindo aqui e vocês vão repassar isso para eles, lá para a Secretaria, para a secretária, doutora Cláudia Navarro, mas a atenção que a gente está pedindo é urgente, não pode ficar só em fala, não pode ficar só em audiência pública, doutor Sérgio Fernando, não pode ficar só assim, doutor Bruno, nós temos que ser mais incisivo com essas coisas, eu não sei o que está acontecendo, aí constrói um novo centro de saúde a dois, três quilômetros do antigo, aí as pessoas têm dificuldade, quer dizer, a gente entende que às vezes beneficiou lá um certo tempo, um lugar, agora vai beneficiar outro, outro povo, mas onde está o centro de saúde do Orione, está beneficiando quase que ninguém ali, Sérgio, está na esquina ali da rotatória da Orla da Lagoa, na época da pandemia as filas eram quilométricas para poder fazer a vacina ali, então eu só queria colocar aqui um pouquinho do meu desejo também de fazer algo pelo centro de saúde, porque é muito próximo da minha casa, não sou usuário de lá, sou usuário do padre Maia, porque morei 18 anos lá no bairro São Luís e hoje eu moro no São José, que é bem do ladinho lá do centro de saúde, serei usuário lá, claro, mas queria só me colocar à disposição de vocês dois, quando surgiu aqui a audiência pública, eu falei, faça questão de participar, nem que seja um pouco, porque eu tenho reunião 15 horas agora na Secretaria de Governo para pedir pela Pampulha, que o negócio lá também está bem complicado, não sei se vocês sabem, mas lá está mudando muito ali a questão da mobilidade ali no bairro, tanto questão, é claro que aumentou a população, nós temos mais de 12 prédios novos ali de 100 moradores cada um. Enfim, nós vamos estar pedindo lá agora, eu vou estar pedindo, tem mais vereadores pedindo também, vamos todo mundo junto para poder ver. Deixa eu só desligar aqui, que eu só ligo o seu. Só agradecer aqui ao vereador Bruno Pedralva, ao vereador Sérgio Fernando, são duas pessoas sensíveis, estão aí doidos para trabalhar, igual a mim também, que é o meu primeiro mandato aqui na casa, já fui um curto período deputado, mas o que eu estou exercendo mais agora é a vereança, e não é fácil, gente, não é fácil ser vereador. Onde eu vou, eu sou cobrado de alguma coisa, eu vou tomar um café na padaria, esses dias mesmo eu fui tomar um café na padaria, na Margarina Espenido, o dono da padaria me chamou, você pediu para colocar um semáforo aqui, mas ciclovia aqui, é brincadeira, quer dizer, tudo tem uma reclamação, um trem ou outro, não tem o que administrar, porque não é fácil não, mas contem comigo aí, obrigado, viu a oportunidade. Aqui, antes de você sair, eu queria, eu esqueci de um relato, que a gente fica tão ansioso, muita coisa, quando o Calil, quando o secretário pediu para o outro secretário dele lá dar essa triste notícia para a gente, sabe, porque ele foi tão assim, que eu acho uma coisa absurda, a palavra fala servidor, servidor, na minha intenção, é aquele que vem para servir, e às vezes o descalço é tão grande, eu fiquei tão revoltada nesse dia, está ali a Vilma ali, que colaborou muito com a gente, eu chorei demais, eu fiquei muito revoltada, porque o secretário, ele nem apareceu, ele mandou o secretário, do secretário, para dar a gente essa péssima notícia, e aí, qual foi a primeira providência que a gente tomou? Nós tivemos que ir na promotoria, a promotora Joseli, que muitos aqui conhecem, que é uma mulher, uma profissional, uma pessoa bacana demais, se tem ônibus lá, foi através dela, eu cheguei lá para ela, junto com mais umas três pessoas, e eu não sabia de nada, a gente estava tão desorientado, que eu falei para ela, eu falei, promotora, eu vim aqui, porque a senhora é da área da saúde, para a senhora me ensinar, eu vim implorar para a senhora, para a senhora dar um jeito, porque eu fiquei muito incomodada, com a condição do pessoal, os idosos, porque, na minha opinião, os idosos trabalham, enfrentam tudo para esse país, o trabalhador coloca a riqueza nesse país, põe esse país nas costas e carrega ele, e quando ele aposenta, isso é uma coisa que, graças a Deus, minha mãe não sentiu muito, mas é que eu vejo a realidade dos idosos, eles são esquecidos, eles são simplesmente colocados de lado, eu ainda não vi um projeto, um programa, uma coisa que fala assim, vamos colocar o aposentado em primeiro lugar, em alguma coisa, principalmente na saúde, que é o bem mais precioso que a gente tem. Aí, pensando nesse pessoal, que às vezes está acamado, que os filhos saem para trabalhar, que não tem ninguém para levar no poço, que não tem um cuidador, eu cheguei perto da promotora, e toda vez que ela me vê, ela me abraça e ela lembra desse detalhe, que eu falei com ela, eu vim aqui implorar para a senhora, para a senhora me ajudar, porque se eu sair daqui e a senhora falar comigo assim, eu não tenho condições de ajudar, a senhora vai ver a minha cara estampada do lado do Calil, todos os dias que eu vou perturbar ele, todos os dias da minha vida, porque o que ele fez foi uma baita de uma sacanagem. E aí, se a gente tem um ônibus, a nossa rua lá onde o ônibus passa, ali perto da escola, ali era um buraco, a Anitta está de prova, quem conhece aqui está de prova, era um buraco. Aí a promotora ligou para ele, falou, Calil, isso aqui não é um convite, não é uma orientação, é uma ordem, você pode até mudar o poço, mas o poço só funciona quando tiver um transporte. E aí nós fizemos uma reunião no CRAS, nós fomos muito debochados pelo pessoal da BH Trans, que o cara falou comigo assim, a senhora sabe que a gente não pode colocar uma nova linha, eu falei, eu não estou te pedindo uma nova linha, eu estou te pedindo para você, por exemplo, tirar uma dessas que o Castelo tem três linhas, tem duas linhas suplementar, colocar uma para dar dentro. Então, assim, além de a gente passar por tudo isso, eles colocam a gente para fazer o trabalho deles, igual agora na questão do posto. Teve gente na prefeitura que falou assim, vocês têm que procurar os terrenos da prefeitura, mandar para a gente, para a gente ver o caso vai construir, qual é a dificuldade de um secretário de obras, a pessoa que não ganha salário mínimo, que não é salariado, que não está fazendo um trabalho voluntário, fazer o trabalho dele com dignidade e respeito. Porque eu te falo, eu sou uma faxineira e falo com muito orgulho, sou uma faxineira das excelentes, porque eu procuro cada dia no meu trabalho, procurar uma informação nova, ver o que eu posso melhorar no meu trabalho para me oferecer o melhor trabalho para quem está pagando o meu salário. porque eu sei que a pessoa que trabalha, ela gasta muito. E um servidor que está ali, que se propõe a fazer isso, é além do deboche, além da falta de compromisso, ele faz a gente fazer o trabalho dele. Isso é uma falta de respeito muito grande. Então, eu queria deixar esse registro aqui, porque nada para nós foi fácil. E o Calil não colocou o posto lá porque ele chegou de coisa, não. Ele foi esperto, ele economizou o dinheiro do aluguel, ele economizou lá, está abandonado, é um lugar coisa, então, o que o povo vai para lá é pegar ou largar e pronto, acabou. Porque ele não vai no imposto de saúde, a família dele não deve ir, os idosos da família dele devem ser muito bem, então, cuidado. E agora, só que nós da comunidade, Ouro Preto, eu coloco na cabeça, eu não era liderança do bairro, mas agora eu me intitulo liderança daquele bairro e falo para os usuários que estão aqui representando todos, tudo o que eu puder fazer para ensinar o povo a cobrar, deliberar, saber dos seus direitos, buscar os seus direitos, eu vou fazer com respeito, com educação, porque eu sei que a vida do político também não é fácil. Mas nós vamos apoiar aquele que nos apoia, nós vamos aprender a cobrar, a participar, a fazer movimentos, a ir para a mídia, para a gente conseguir o que é direito nosso, que está lá na Constituição brasileira, nós não estamos pedindo favor, nós não estamos pedindo esmola, nós não estamos incomodando ninguém, a gente só quer ser respeitado, porque direitos, deveres, a gente já cumpre muito, agora direitos estão sendo tirados da gente da noite para o dia. Então, eu agradeço muito a vocês, peço desculpa pelas vezes, pelas asperezas das minhas palavras, mas foi assim que eu aprendi a lutar nessa selva, criei meus cinco filhos naquele bairro, é um lugar que eu amo viver e, ao invés de reclamar, ao invés de ficar triste, deprimida, eu prefiro usar minha voz, as minhas pernas, o meu corpo para lutar e quero apoiar aquele que nos apoia nas nossas necessidades lá dentro do bairro. Porque eu vou falar para vocês, o ano que vem não vai ser fácil para qualquer um entrar lá no bairro, colher os votos para depois a gente receber isso que a gente recebe, isso é uma falta de respeito. A gente precisa mudar a realidade desse país e nós, as comunidades, é que temos que começar a fazer isso, porque quem precisa é que corre atrás. E muito obrigada. Obrigado, Cida. Gente, seguido aqui pela ordem, nossas representantes da comissão local, agora o nosso companheiro do Conselho Distrital, secretário-geral, usuário, Evandro Leite Campos. Vai lá, Ester, Evandro. Boa tarde a todos e a todos. Meu nome é Evandro, sou usuário, hoje eu estou como presidente da comissão local de saúde serrano e secretário-geral lá no Distrito Pampulha. Agradeço a presença dos representantes aí, essa audiência pública é muito importante para a população e para o Centro de Saúde Dom Orione, certo? A Cida aqui, que é a presidente aqui da comissão local do Dom Orione, faça as palavras delas, a minha, porque o Centro de Saúde Dom Orione realmente precisa de ter uma atenção e com muito carinho, porque lá a coisa está pegando. O Centro de Saúde hoje não atende a população, a demanda lá é muito grande, igual falou da sensibilidade, que até os cadernos não podem entrar no Centro de Saúde. Isso é triste, não podem entrar dentro do Centro de Saúde. Isso é triste. E outra, já chegou a hora do Dom Orione, ter uma unidade nova, não é só falar que vai fazer, que vai fazer e não fazer, é pegar e falar e fazer e acontecer, sair do papel, já está na hora disso acontecer, entendeu? E ter segurança também, que não adianta ter uma unidade de saúde e não ter segurança, onde, assim, onde falou que teve vários assaltos, uma unidade, e não é só o Dom Orione, não, a maioria dos Centro de Saúde não tem segurança. antigamente nós tínhamos porteiro, hoje nós não temos porteiro, entendeu? A Guarda Municipal não pode ficar lá no Centro de Saúde o tempo todo que está aberto. Acontece uma coisa, chama até a Guarda chegar lá, ou a Pris chegar lá, muita coisa aconteceu. Acho que eu peço você, presidente, para ter um pouquinho de carinho com a saúde que precisa, que há necessidade, e agradeço a vocês, muito obrigado. Obrigado, Evandro. Evandro é um exemplo de uma comunidade também que lutou, já conquistou um posto de saúde novo, que é no Serrano, uma grande vitória do Evandro, também do seu pai, o senhor João, que Deus o tenha, e de toda a comunidade do Serrano. Gente, seguindo aqui pela ordem de ouvir a comunidade, nossa companheira Ana Paula, que também é apoiadora da comissão local, advogada. Boa tarde a todos. eu agradeço a oportunidade de me dirigir a vossas senhorias, a essa casa, realmente no apelo pela comunidade. Eu vou ser sucinta, creio que as principais objeções com relação ao local, elas já foram colocadas, é um local inacessível, não atende a comunidade, não tem segurança, não tem comércio, realmente foi um desserviço do serviço do poder público, transferir esse posto de saúde para aquele local, local insalubre, úmido, pequeno, tombado pelo patrimônio, enfim. A comunidade do Orione não merecia isso. Eu tenho 20 anos do Barro do Orione, acompanhei essa história, e hoje, a minha mãe tem 79 anos, ela tem sério problema de mobilidade, e nós não conseguimos utilizar o posto de saúde como ela precisa. Ela não consegue chegar a não ser de carro, mesmo assim, é uma tremenda dificuldade, porque a área de acesso é super índrome, a chegada do posto, vocês conhecem lá, é, em essência, sabe, é impossível uma pessoa ter um conforto, se sentir acolhida, apesar dos funcionários, apesar dos médicos, apesar da equipe, o povo educado, um povo que tem compromisso com aquilo que eles estão fazendo, sabe? É o típico caso de que, com pouca coisa, com um local digno, pensado realmente para este fim, tendo sido respeitadas as normas da engenharia, de acessibilidade, gente, coisas básicas, vai ser, eu creio, vai ser um lugar muito feliz esse novo posto que nós estamos conquistando aqui, que essas mulheres fortes, guerreiras, que elas, desde sempre, buscam para nós essa transformação. E é isso. E, partindo do ponto de vista da organização de Estado, se a gente for colocar numa análise mais técnica, essa é uma obra que ela foi aprovada por duas vezes, foi eleita por duas vezes, orçamento participativo. A nossa prefeitura, a nossa cidade, ela é famosa internacionalmente, inclusive, por esse processo que dá a oportunidade das comunidades de eleger as suas prioridades. É um desrespeito ímpar. também a questão da economia que foi colocada porque colocaram, tiraram posto, colocaram no imóvel e não pagam aluguel. E o custo que é gerado através do atendimento da UPA, porque a pessoa não deixa de adoecer. Se ela não vai na unidade básica que é a UPA, que é o posto de saúde, ela recorre à UPA. acaba que fica mais caro. Fica mais caro para todo mundo. Fica mais caro para as famílias que têm que pagar sem ter transporte. Fica mais caro para a saúde das pessoas. Realmente, é uma situação, é uma dívida, é uma dívida que o Estado tem com essa comunidade. Uma comunidade linda que merece tudo de melhor e que nós vamos conseguir. e é isso. Muito obrigado, Ana Paula. E, para encerrar, então, agora, representando também a comunidade, a Mariana Ferreira, que é moradora do bairro do Preto e também representa aqui o nosso companheiro deputado estadual Wendel Mesquita, professora Wendel, ex-vereador, também já foi conselheira de saúde da Regional Pampulha. Uma alegria essa presença aqui. Boa tarde a todos. a todos. Primeiro, eu estou aqui representando como assessora do deputado professor Wendel Mesquita, mas, antes disso, eu sou moradora e usuária. Então, onde eu estou agora, eu peço, sempre a CIDA precisa e tudo, e a gente vai tentando acompanhar. mas, assim, aqui a gente precisa se unir. Eu falo muito disso com a CIDA, porque eu sinto muita falta, inclusive, de jovens que ainda não sabem o que um vereador faz, o que um deputado faz. E aí a gente está tentando mostrar isso também para os jovens do bairro, para poder buscar isso. Porque, assim, o posto de saúde do lado nosso está precário. inclusive, eu falo porque eu tive, a minha mãe quebrou o pé recentemente, eu precisei, e até lá, inclusive, a advogada até citou aqui, a minha mãe já tem um porte físico mais cheinho. E eu, tentando empurrar ela, e não conseguia. Eu tinha que pegar qualquer pessoa na rua, me ajuda para levar a minha mãe de cadeira de roda que não conseguia subir. Então, assim, a gente precisa de construir um novo posto. Acredito que vocês, por serem eleitos, por serem vereadores, que estão diretamente à prefeitura, conseguem ajudar a gente mais do que, talvez, possivelmente, o deputado, o deputado no Estado. Mas eu quero também ajudá-los. O que precisar também, conte conosco. Os usuários também, o que precisarem, podem contar com a gente, que a gente também atende algumas demandas da saúde. e é isso. Mas espero que a gente saia daqui com boas notícias daqui para frente. E é isso. Muito obrigada. desculpa. Gente, eu quero já, desde já, deixar um agradecimento também aos nossos trabalhadores, que é uma luta incansável da nossa unidade de saúde, nossa gerente, a Amanaiá, e todos os trabalhadores presentes, e os que estão aqui também. a gente sabe que você está representando a prefeitura e que vem, mas vem de cima e tem que trazer para a gente as notícias, os informes. Mas, desde já, eu agradeço. Eu sou bem firme nas minhas cobranças, como você já acompanha há alguns anos lá na Regional Pampulha. mas a gente cobre e, às vezes, a gente fica e exalta um pouco, igual a Naélia, no dia lá da UPA, mas é o compromisso que nós temos com os usuários quando somos eleitos para estar aqui representando eles. Então, assim, é um compromisso que a gente assume com os usuários, que coloca a gente, confia, para a gente estar levando as demandas à frente e para estar encaminhando, porque muitos não podem estar presentes nas reuniões porque trabalham, mas é o nosso compromisso. Às vezes, a gente excede, mas sempre no objetivo de estar conquistando para todos, sabe? A gente está representando todos os usuários. E, aqui, eu peço desculpas também, às vezes, pelas vezes que eu me excedi, mas eu sei que vai acontecer outras vezes, porque eu sei que eu sou brava mesmo, mas não fugimos à luta e é isso. Estamos unidos nesse propósito do Centro de Saúde Dorione. E, desde já, muito obrigado a todos os trabalhadores que acompanham a gente, não só lá na regional, como da nossa unidade de saúde, que é uma luta constante, porque, assim como nós, usuários, sofremos, quando a gente vai, chega lá e vê as dificuldades, eu imagino o trabalhador que fica lá o tempo todo, 24 horas para estar recebendo e, muitas das vezes, o usuário chega e se exalta, porque, às vezes, chega, está com dor, às vezes, chega, não entende e, infelizmente, acontece muito isso. E vou pedir também para a gente estar divulgando, porque eu sei que o trabalho de divulgação é muito importante de um usuário para o outro, para estar conscientizando o usuário de pegar os informes que ficam no Centro de Saúde, para a gente adquirir o conhecimento de sempre que a gente gera um direito, a gente também tem o dever. Então, assim, para cuidar de quem cuida, a gente conscientizar, igual a Mariana falou, para estar divulgando a reunião, o trabalho dos vereadores, que não é fácil estar aqui, todo mundo sabe, eu acompanhei os mandatos do vereador quando era vereador, o professor Wendel, então, assim, do Manin também, e aí, assim, a gente sabe a dificuldade, e dizer que o vereador, quando ele é eleito, ele não é eleito para poder arrumar, porque acontece muito, a pessoa confundir o vereador com a demanda de serviço dele estar nos representando legalmente, e achar que o vereador, ele foi eleito para arrumar emprego, ou para fazer isso, aquilo, não é. Então, é para isso que a gente está aqui hoje, e é para isso que a gente procura os vereadores, porque é para nós representar legalmente, e vou deixar também um outro pedido, que quando for ter uma construção de um centro de saúde, conhecer um terreno, fazer uma visita, que lembre dos usuários, principalmente a mesa local, para estar acompanhando, distrital, que recebe os convites, passar para os locais, sabe, que é onde forma tudo, é nas local. Então, para a gente estar acompanhando, porque o centro de saúde de São Francisco, nós tivemos o prazer de acompanhar a obra toda, olha aquele centro de saúde, nós estávamos presentes, teve comissão para acompanhar a construção do centro de saúde de São Francisco. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Anitta. Finalmente, então, agora, a voz que todo mundo quer escutar. vamos ouvir as boas notícias agora. Exatamente, todo mundo doido para ouvir boas notícias na aérea, construção do novo centro de saúde da Oriônia. Eu brinquei, mas já falou isso, quem fala primeiro? Não fala você, não fala você. Queremos saber o local e o prazo. Eu tenho certeza que vocês nunca participaram de audiência pública num clima tão bom quanto o que a gente está aqui, até porque todas as falas enaltecem a atuação dos profissionais da saúde. de problema não é o profissional, o problema é a instalação. É, Bruno, difícil. Bem, gente, a gente anotou todas as demandas, estou eu anotando aqui, a Priscila também, a Fernanda. A gente vai levar a demanda para a secretária para fazer um estudo sobre os problemas do centro de saúde. Espero a gente ter um retorno breve disso, mas, infelizmente, agora não tenho nenhuma notícia boa para dar nesse momento. Então, assim, estamos levando a demanda. Vamos fazer possível para atender, ver o que a gente já pode atender agora, de imediato, para atender. Mas, questão da nova unidade, ainda, nós estamos estudando, não temos previsão de nada, não tem como passar nada para vocês, infelizmente. só para a gente lembrar o seguinte, a Naélia está aqui representando a secretaria de saúde de um grupo que cuida das obras das unidades PPPs de Belo Horizonte. É claro, Sérgio e eu, também em diálogo com a secretaria de governo, Valadão tem nos dito, Sérgio, que, neste momento, ele, com a equipe da secretaria, está fazendo a análise dos novos centros de saúde que serão construídos ou reconstruídos num novo aditivo das PPPs, não é, Sérgio? E, assim, a gente não tem informação oficial ainda, mas o Valadão nos disse que o Dom Orione está no radar, não é, gente? Então, eu acho que seria importante, não é, Sérgio? Vamos aguardar, claro, as propostas da comunidade, das pessoas que vão falar também, mas, certamente, Naéria, acho que seria importante a gente conseguir uma agenda, Sérgio, com o Valadão, para poder levar também esse sentimento, essa luta da comunidade para o secretário de governo, que é quem está, justamente, com o prefeito Fuad, analisando a quantidade e quais unidades vão ser contempladas. Acho que é uma proposta de encaminhamento também, mas agradecer a Naéria, que está, claro, representando aqui oficialmente a prefeitura, mas acho que seria importante a gente dar esse passo na audiência de hoje, uma sugestão de encaminhamento. Gente, vamos escutar também, Sérgio, não sei se a Naéria podia dar notícia, porque acho que é uma notícia boa, não é, Naéria? Não tão boa quando a gente gostaria, mas é uma notícia positiva sobre a questão da UPA Pampulha. Vocês querem saber, gente? Porque acho que a UPA Pampulha envolve o Dom Oriol, mas envolve todo mundo, não é? Eu acho que ela podia, se possível, Naéria, só você compartilhar com a gente como é que está a batalha pela construção da nova UPA Pampulha, lembrando que já tem terreno, tem dinheiro, falta a Sudecap botar a obra para acontecer. Vamos lá. Na verdade, a gente está no papel ainda, ele falou, tirado o papel. A empresa, teve o problema com a empresa, como a gente já teve na reunião, o problema com a empresa que ganhou o processo licitatório, mas a outra empresa que estava no processo licitatório, ela aceitou o contrato, então, nós não vamos precisar mais de fazer o novo processo licitatório. Já estava na tramitação de assinar o contrato, então, por agora, já deve sair a publicação do dom, do contrato, para começar os trabalhos de novo do projeto. É o mesmo caso da UPA Nordeste, que ele está no mesmo pacote. Então, já reduziu o tempo de licitação, que a gente estava receoso de ter. Então, agora, guardar a assinatura do contrato para o desenvolvimento do projeto. Tá joia. Obrigado, Naéria. E a gente estava fazendo umas contas na visita técnica que a gente fez. Então, assinando o contrato com a empresa que vai fazer o projeto, a empresa tem um ano, não é, Naéria, para entregar o projeto. Demora, não é, gente? Eu também até já conversei com o Naéria, não tem como adiantar esse trem. Parece que é necessário para ficar bem feito o projeto e, pelo que os estudios de engenharia dizem, é claro que, às vezes, consegue agilizar um pouquinho, mas não é uma coisa simples. Depois que entregar o projeto, vai ter mais seis meses para fazer a licitação da empresa que vai botar a mão na massa, que vai fazer a obra. A Naéria já deu uma adiantada que a prefeitura está solicitando que essa obra também seja nessa tecnologia mais moderna, com steel frame, não é, Naéria? Para facilitar a construção da UPA. Então, a gente teria aí, depois, mais seis meses para a licitação da obra, em torno de dois anos, mais um ano para a obra em si acontecer. Então, talvez até um pouquinho antes de 2026, no final de 2025, a gente consiga finalmente ter a UPA. Mas é um assunto também que acho que merece uma discussão à parte, não é, Sérgio? Para a gente ver o que a gente pode fazer para agilizar essa luta que também é de anos da comunidade da Pampulha e também cá entre nós uma situação que eu diria até de calamidade pública que a gente vive na atual UPA Pampulha, que funciona em uma estrutura no mínimo, no mínimo, de grande precariedade para os usuários e trabalhadores para não dizer a realidade que é em condições insalubres e impossíveis para a gente garantir um atendimento com dignidade sanitária para as pessoas. Vamos lá, gente. Vamos seguir, então, agora, escutando as demais representantes do Distrito Sanitário, a Priscila, que é da HL, mas antes a Priscila Fernanda, representante da nossa querida diretora regional, Elisane. Lembrando, Sérgio, que a área técnica da Câmara fez um estudo superlegal, a gente vai mandar para todos vocês, já mandei para a Cida, para a Anitta, mostrando o seguinte, Sérgio, o Dom Arione tem uma população de 15.700 pessoas para três equipes de saúde da família. Isso dá mais de 5.000 pessoas para cada equipe. Para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde autoriza, no máximo, 4.500 pessoas hoje numa equipe de saúde da família. Isso só cadastrado no sistema, no SISAB, no SISAB, na prática, a gente sabe que é mais, não é, gente? Mas, para ser um atendimento melhor, a gente sabe que o ideal é de 2.000, 2.500 a 3.500 pessoas. O Ministério da Saúde até não gostamos muito da ideia dele de permitir até 4.500, mas, ainda assim, então, acho que quando a gente conquistar um posto novo, certamente nós vamos ter que conquistar também mais equipe, não é, gente? Para a nossa comunidade do Dom Arione, para aumentar o número de médicas, médicos, enfermeiros, agentes de saúde, geral, melhorar a nossa equipe de atendimento, certamente, vamos colocar na nossa pauta de reivindicação também a ampliação da equipe. Vai lá, Fernanda, obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite em nome da Diretoria Regional de Saúde Pampulha, Elisane. Eu queria cumprimentar todos os presentes e eu gostaria de colocar o tanto que é importante esse momento, para a gente estar escutando a comunidade e a gente ver que a comissão local é muito ativa no Centro de Saúde Dom Arione, é muito participativa, a gente conta lá com uma equipe hoje de profissionais, uma equipe completa, e eu até fiz um levantamento antes de vir, a gente está sem nenhum desfalque lá na equipe, uma equipe muito comprometida mesmo com o trabalho, e o que eu percebo, assim, que a gente vem vendo ao longo do tempo, as demandas, elas são apresentadas, a gerente acolhe as demandas da unidade, passa pela comissão local também, apresenta essas demandas, passa pelo conselho distrital, e elas chegam até a gente na diretoria e são dados os encaminhamentos. Como a Naélia colocou, a gente tem mesmo uma questão de uma análise dessas questões maiores, mais complexas, mas, enquanto diretoria regional de saúde Pampulha, a gente continua com as portas abertas para acolhê-los sempre, e nós estamos sempre presentes lá na unidade, nos momentos de comissão local, nos momentos de discussão. E é parabenizá-los mesmo por esse espaço que vocês estão tendo e pelas falas que foram feitas. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda, que é a gerente adjunta da ADRES, Pampulha, e agora a Priscila Moura, que é médica e gerente da HL, Gerência de Assistência e Regulação. Também representando a Elisane. Boa tarde, pessoal. Então, também agradeço a oportunidade de estar aqui e ouvir esses relatos tão importantes. A diretoria de saúde, ela acompanha o Centro de Saúde Dom Orione de perto. Elisane está nessa gestão desde 2017, e aí a gente tem conhecimento dessas questões e estão sendo acompanhadas de perto, avaliadas, encaminhadas à secretaria. A secretaria está analisando todos os processos. E é muito importante tudo isso que vocês trouxeram. A gente registrou aqui várias coisas, daremos os encaminhamentos. E eu gostaria de agradecer os relatos também da qualidade do serviço que vocês dizem, da boa relação com os profissionais, dos serviços que são prestados. É muito bom a gente ouvir isso. Eu estou na gerência da HRE, que é o setor que acompanha e assistência. Então, fico feliz que a comunidade tenha esse retorno do serviço prestado e da relação com os trabalhadores. Em relação às questões físicas, estão todas registradas e daremos os encaminhamentos e aí vocês terão a oportunidade de ir acompanhando as respostas da secretaria. Muito obrigada, gente. Bem, novamente, agradecer a presença de cada um aqui, cada um e cada uma. Novamente, registrar aqui o meu agradecimento ao vereador Bruno Pedralva, que está aí à frente também. É um trabalhador da área da saúde, vive isso intensamente, conhece os problemas da região, atua na região, inclusive. Quero lembrar também que aquele imóvel onde hoje funciona o posto de saúde era a sede do conselho tutelar da região. E o conselho tutelar teve que sair dali e estou dizendo o que eu ouvi, exatamente em função da precariedade daquele imóvel. E aí você para e pensa, poxa, mas se ele é precário para ser conselho tutelar, ele não tem condição nenhuma de ser posto de saúde. se é fato isso que eu ouvi, realmente é muito mais escandaloso. Lembrando que o posto de saúde tem uma atuação, como as instituições de educação, tem uma atuação muito mais localizada do que um conselho tutelar. O conselho tutelar da Pampulha pode estar na Antônio Carlos, ele pode estar lá perto do zoológico, ele pode estar em qualquer lugar, porque ele é um só para regional inteira, então ele vai ter muito mais condição de atuação. E aí a gente cai naquela do ICI. O ICI é uma forma que a gente tem de avaliar as situações. E se aquele imóvel fosse ser licenciado para uma clínica particular? Nunca seria. Primeiro, pela questão da acessibilidade. Não vou nem entrar no mérito da precariedade da estrutura do imóvel em si. Eu tenho certeza que a própria prefeitura não licenciaria ali uma clínica particular. E se ela não serve para ser uma clínica particular, por que serve para ser uma clínica pública? Porque o posto de saúde é isso. Então, não tem motivo para continuar ali. A localização é horrível, todo mundo já disse, não tem sequer uma lanchonete, um comércio por perto. A estrutura é péssima e não pode fazer nada, não pode nem melhorar, porque é patrimônio tombado, já estava ruim, ficou pior. E aí, a gente realmente pede, lógico, às nossas representantes aqui da prefeitura, elas são, o nosso contato hoje com a prefeitura, longe de nós cobrar de vocês alguma coisa, até porque não pode cobrar uma coisa que não depende, a gente sabe que não depende de vocês. E a gente até vê em vocês muita boa vontade, como vê dos servidores do posto, que eu já ouvi vários elogios. Mas, a gente precisa avançar. Tem um ditado que fala que o ótimo é inimigo do bom. O ótimo seria ter ali um posto de saúde bem localizado, com uma estrutura fantástica, não vou falar quatro, não, com cinco, seis equipes, seria o céu. Mas, a gente não pode ficar mirando o ótimo e, enquanto isso, ficar no ruim. A gente tem, o ótimo é bom do ruim, a gente tem que avançar de alguma forma. E aí, o que eu peço é que a gente pense, e aí eu sei que não depende de vocês, mas que a gente pense, enquanto comissão na Câmara Municipal de Saúde, enquanto vereadores, em um planejamento, em datas. Porque não dá para a gente voltar daqui a um ano e sentar aqui e falar, e aí? Não está sendo avaliada. E não, sempre pensar, de cobrar, e aí eu acho que é importante a gente cobrar isso lá da Secretaria de Governo, lá no Valor, tudo bem, vamos fazer, mas quando? Como? Vamos avançar. Ah, tem que ver um imóvel dentro da área de abrangência do poço, então vamos ver quais os imóveis. A própria Prefeitura tem essa informação, inclusive, até pensei que isso não seria o caso, vereador Bruno Pedralva, da gente encaminhar, via comissão, um pedido de informação para que a Prefeitura informe quais imóveis ela tem ali na região. A gente volta para a questão, voltando à questão da UPA. A UPA já foi no castelo, naquele imóvel grandão lá abaixo da Araújo da Engenheiros, ela já foi ali atrás da EMEI ali do lado, em frente à Nossa Senhora do Guadalupe, ela já foi em um monte de lugar, mas ela não foi ainda em lugar nenhum. Pois é. sim, parece que esse passo já foi dado, glória a Deus, por isso que pelo menos a gente não retroceda disso. Mas, então, eu acho que, de repente, o pedido de informação pode ser uma ideia interessante, até para a gente formalizar quais os imóveis que a Prefeitura tem. Primeiro, eu acho que seria interessante saber do governo municipal qual que é a previsão de solução do problema. É daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, até para que a gente possa dar esse retorno de uma comunidade, gente, vai demorar ou não vai demorar, de preferência que não demore. Segundo, se for uma solução que ainda for demorar, nós precisamos estudar um paliativo. É ruim falar de paliativo, principalmente quando você fala de saúde. Mas, ali onde está, não tem como ficar. Então, nós precisamos buscar um outro espaço para acolher provisoriamente o posto de saúde do Orione. E aí, um espaço bem localizado, com uma estrutura mínima, com uma melhoria mínima estrutural. Porque isso também é respeito do governo municipal para com os usuários e com os servidores, com os trabalhadores. Eu estou do lado de um aqui, que pega o touro pelo chifre, com frequência, que a gente sabe, eles precisam ter condição de trabalho e também ser respeitados. Então, acho que a gente poderia encaminhar isso, Bruno, um pedido de informação de qual é a previsão e, segundo, se for uma previsão muito distante, qual é o paliativo que a gente pode estudar e aí já perguntar quais os imóveis que a prefeitura dispõe dentro da nossa área de abrangência do Orione para que a gente pense em um novo posto de saúde, ainda que seja provisório. Acho que a gente podia... É uma ideia. Nós não podemos encaminhar isso agora, só explicando para vocês, porque isso tem que ser formalizado, um requerimento na comissão e, para ser aprovada, a comissão tem que ter quórum para votar e aprovar. Então, não é uma solução que a gente pode pôr agora, mas a gente já pode pedir às nossas assessorias para já preparar esse pedido de informação e já podemos assinar hoje mesmo e apresentar e, na quinta que vem, ele pode estar pautado para a gente avançar. E aí, querer, finalizando já a minha fala, aproveitar novamente para agradecer a presença de cada um. quero mandar aqui registrar aqui uma saudação especial ao professor Wendel, por meio da Mariana, que o assessora. O Wendel foi meu colega aqui de Câmara. O Wendel é um parceiro político que eu tenho hoje, é um amigo, é meu paroquiano, inclusive, a gente participa da mesma paróquia, embora ele tenha mudado dali da região, mas ele continua uma atuação muito importante ali. Então, leve o nosso abraço a ele, a nossa gratidão pela preocupação, pela participação dele também. Antes de mais nada, é um amigo que eu fiz aqui dentro, mas que eu tenho lá fora também. Então, fica aí esse registro. Bom, devolvo a palavra ao vereador Bruno para suas considerações. Excelentes propostas, vereador Sérgio. Muito bom a gente ter um companheiro que tem experiência, traquejo de luta parlamentar. Eu não coloquei, mas eu participei da comissão de saúde por dois anos do meu segundo mandato. Só o registro. Bom demais. E vamos escutar também, gente, agora, as nossas companheiras da comunidade, mas também as pessoas que estão aí no auditório, se alguém quer colocar alguma dúvida, alguma sugestão, alguma proposta de encaminhamento, nossa querida Sarita está ali com o microfone, está à disposição para se alguém quiser fazer alguma colocação. Boa tarde, boa tarde a todos que estão aqui, eu acho que a maioria aqui já me conhece. Gostaria de saudar, parabenizar esta comissão. A fala do vereador Luiz Sérgio Fernando é algo que eu já iria propor, que essa comissão tem, sim, condições de pedir esses levantamentos para a prefeitura, parabenizar a SIDA, todos que estão aqui da mesa. Eu sou agente de saúde, sou de outra comunidade, mas, como eu acompanhei essa comunidade na época que eu era presidente do Conselho Distrital de Saúde da Pampulha, eu estive presente quando houve essa mudança para aquela área ali. Então, estive na luta com eles, por isso estou aqui hoje aceitando o convite da SIDA. E eu gostaria de fazer aqui duas ponderações que eu acho muito interessante. Primeiro, quando nós elegemos, sabe, os nossos representantes, a gente espera que, no mínimo, isso eu gostaria que a Naélia levasse para o prefeito, para a Secretaria de Saúde e para o prefeito, que eu acho que é uma boa lembrança. Quando nós elegemos nossos candidatos, a gente espera, no mínimo, de respeito pela população. É o mínimo que a gente espera dele. Mas, quando eu digo respeito, eu não estou falando de tapinha nas costas na época da eleição, eu não estou falando de abraços na época da eleição, eu não estou falando de elogios que, você é um excelente representante da sua comunidade na época da eleição, eu não estou falando disso. Estou falando de respeito no sentido real. Respeito se demonstra com atitude, com ações, com movimentos reais, sabe, com condições. E o que essa comunidade pede hoje é mínimo, é condição de saúde, gente. é possibilidade de ter um atendimento digno de saúde. E isso nós sabemos que não é fácil, mas também não é impossível. De repente, não tem um terreno? Talvez não tenha. Mas podemos hoje negociar uma permuta? Talvez, quem sabe? Tudo é uma coisa para se pensar. E é isso que eu gostaria que fosse lembrado para os nossos governantes e futuros governantes, sabe? Uma atitude real em prol dessa comunidade. Algo que, no Jardim Alvorada, nós não tínhamos espaço também. Eu agradeço muito José Valadão. Nós andamos na área com o secretário José Valadão. E nós, tudo quanto foi lugar, nós investigamos, investigamos, avaliamos. E o que nós conseguimos era uma área que é até do meio ambiental. Foi cedido um espaço do meio ambiental. E, nesse período, isso foi conseguido através dessa luta também. Através de andar, pedir o secretário para poder andar com nós. E, sim, foi um trabalho muito árduo. E isso, sim, é uma representação de respeito não só para a população, mas os trabalhadores também. Condições dignas de trabalho. E eu acho que é só isso que essa comunidade está pedindo. E isso é uma coisa que eu acho que, quando a Cida fala que não pode deixar qualquer um entrar lá, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que isso vale para os nossos governantes, para o nosso prefeito Fuad também, que provavelmente vai tentar uma reeleição. E a gente tem que pensar nisso, nas atitudes que ele realmente pratica dentro daqueles espaços, nos atos reais, sabe? E não nessa fala de que não tem espaço, nunca vai dar. Se, por um acaso, nada fosse dar, se não fosse essa luta, hoje nós não estaríamos aqui onde estamos, nessa luta. Então, é isso que eu queria deixar registrado nessa casa. Lembrando aos vereadores dessa casa também que eles podem, sim, fazer mais, porque o papel dos vereadores é fiscalizar e cobrar. Esse é o papel do vereador de fiscalização e cobrança. Então, eu acho que todos os encaminhamentos possíveis também, até mesmo para ser aprovado no dia, aqui, Cida, é importante que a comunidade venha também para facilitar essa aprovação também. Eu não sei se vai ser aberta, mas é importante também que é uma pauta aqui para não ser empurrada com a barriga também. A gente sabe que são pautas que, às vezes, ela passa, deixa para depois, e isso não pode acontecer. Com a presença da comunidade, a possibilidade disso acontecer mais rápido, também a gente sabe que é melhor. Não é, Bruno? Então, era só isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Parabéns, Priscila, ao pessoal do distrito que está aqui, na Hélia também. Cobrar de você, talvez os vereadores falem, não posso cobrar de você, mas a gente sabe que eles têm um poder maior que eles não só podem, como deve, para isso, eles foram eleitos. para fiscalizar e cobrar do prefeito. O papel deles é isso e é isso que eles têm que fazer mesmo. Não é um presente, não é um favor, é retribuindo o voto de confiança que nós demos a todos eles quando ocuparam esse espaço. Está bom? Obrigada. Obrigado, companheira Vilma. Ex-presidenta lá também do Conselho Distrital, sempre muito atuante. Companheiro Fabrício Rafael. Olá a todos, é um prazer estar aqui. É, vereador, né, e quero agradecer aí o convite da CIDA e estou aqui também representando os usuários, tendo em vista que eu não consulto lá, mas nós temos uma instituição, uma associação e quero deixar à disposição dos vereadores, se for acaso, e os demais, porque todas as associações, querendo ou não, é uma parceria e tem a interligação e tem ciência também de alguns fatos em questão de terreno, deixo à disposição de vocês, se fosse no caso a gente ir lá apresentar esse terreno, tendo em vista que eu vejo a situação, fui lá, acompanhei, vi também a realidade de alguns moradores, lá no Centro de Saúde da Unione e conversei com a gerente, tendo em vista lá que a situação lá ainda continua uma mermice, ela tem que implorar, às vezes, ajuda até da Prefeitura, tendo em vista pela situação que lá se encontra e que já é, então, a população do bairro Preto, ela necessita bastante de um centro de saúde, né, porque está muito ruim, a situação lá, tendo em vista que eu acompanhei de perto, participei lá algumas vezes, fui lá presente, lá no Centro de Saúde, como instituição da associação, colocar a minha disposição para ajudar a realmente os moradores que necessitam desse exato momento do Centro de Saúde. então, eu peço o vereador, o vereador que empenhe, né, o máximo, porque está ruim a situação, está ruim, então, desde já agradecendo vocês por estar fazendo essa reunião aqui, essa audiência pública e falar que nós, moradores do entorno do bairro Ouro Preto, contamos com vocês e agradecemos desde já pela participação aqui, tá ok? Deus abençoe. Muito obrigado, Fabrício, companheirão também muito ativo lá na comunidade. Gente, eu acho que eu notei então como encaminhamentos, né, sugestões do Sérgio que vocês colocaram. Primeiro ponto é, não temos dúvida, precisamos de um novo Centro de Saúde Dom Orione, ponto final. Eu acho que estamos convencidos pelos relatos todos da comunidade, também pelos relatos dos trabalhadores, pelas informações que temos de que não dá para continuar da forma precária, insuficiente, também cometendo equívocos de direito, de dificuldade de acesso para a comunidade. Segundo ponto, essa sugestão muito boa do nosso vereador Sérgio Fernando, que a gente fazia então um pedido de informação solicitando ao prefeito a previsão de construção do novo Centro de Saúde, que acho que não temos dúvida que queremos, que é necessário, e também o pedido de informação a respeito dos terrenos. Qual é o levantamento atual da Prefeitura de Belo Horizonte a respeito dos terrenos disponíveis para sediar o novo Centro de Saúde Dom Orione. E o terceiro encaminhamento... Concordam? Concordam? Então, o ideal poderia ser dois encaminhamentos. Pedindo, primeiro, o levantamento do terreno, de todos os terrenos que tem, e pedindo também qual poderia ser a sugestão de local. qual local seria o mais adequado, o que a prefeitura tem. Mediante essa resposta, eu acho que aí a gente pode começar a trabalhar com a possibilidade de pedir prazo. Você não dá muito espaço a respostas negativas. Porque se você pede uma coisa, ele vai responder automaticamente, eu acho que negativo. Então, eu acho que é cercar por esse lugar. E só complementando também, perguntar de imóveis, pode ser que não tenha um terreno, mas tenha um imóvel que possa acolher, ainda que provisoriamente, esse novo pós-saúde. Licença. Pedir um estudo de viabilidade do que for levantado. Perfeito. Tranquilo. Anotamos aqui. E, por fim, também, eu acho que, né, Sérgio, compensa a gente articular nesse sentido a gente pedir uma reunião com o Valadão. Eu acho que o Valadão, a gente já está dialogando há algum tempo, acho que tem a disponibilidade dele ou de fazer uma visita ou, pelo menos, de acolher uma comissão da comunidade, Sérgio, para a gente poder, para ele poder ouvir, eu acho que seria importante, o prefeito, o secretário de governo, junto com a secretária de saúde, que são as pessoas que, ao fim e ao cabo, Sérgio, vão decidir quantos e quais centros de saúde serão construídos ou reconstruídos. É importante que eles escutem vocês, como a gente escutou, né, Sérgio, como representantes, como na aérea, como Fernanda, também escutaram. Então, eu acho que seria bastante importante que isso seja feito, né? Pode ser, gente? Tranquilo? Mais alguma proposta? Primeiro, nós pedimos um ofício, nós mandamos um ofício para o secretário que ele fosse em março, nós mandamos em janeiro. A resposta dele foi que a agenda dele é muito ocupada, que ele não teria espaço. Ele é tão gentil, ele é tão gente boa que não tem nenhum representante dele aqui. Ele, como secretário de obra, e como está do lado do Valadão, ele deveria, se ele tivesse o mínimo de respeito pela gente. Então, pessoas assim, a gente não confia muito. Então, o que vai acontecer? Nós não vamos parar por aqui. Teve gente que falou com a gente, assim, vocês vão fazer audiência pública, vocês vão perder tempo. Isso é só blá, blá, blá. Eu falei, não é. Não é porque eu não sou aquela vaquinha de presépio que as pessoas vão e falam e eu vou correndo atrás. Eu gosto de investigar, eu gosto de... Eu não fiz nenhuma faculdade, mas esses dias eu tenho ficado até de madrugada, olhando, que é o horário que eu tenho, o tempo que eu trabalho o dia inteiro, olhando qual é o papel do vereador, qual é o papel do secretário, qual é o ofício, o que o secretário tem que fazer, qual seria a maneira perfeita deles nos atender. E vou falar com vocês, cada dia que eu estudo, mais decepcionada eu fico. Sabe? Está lá em Brasília, todo mundo aumentou. Aqui, o governador aumentou o salário dele para 30 e não sei quantos mil. Secretário ganha... A gente ganha um salário mínimo. E a gente ainda tem tempo para tirar do nosso tempo precioso, que deveria estar com a família, eu deveria estar com meus netos, eu deveria estar fazendo uma ginástica, alguma coisa. Nós estamos aqui lutando porque a gente sabe que tem pessoas em pior condições que a gente e que quando os impostos vêm, eles vêm em alto. Se a gente não tiver saúde, nós não pagamos imposto. Aí faz aquelas propagandas lá, absurdas, para insultar a inteligência das pessoas, porque eles acham que pobre é retardado. Não são todos, mas a maioria dos políticos, eles acham que pobre é retardado. Eles gostam do pessoal com fome, doente, sem educação, sem informação. Mas eu já aprendi o contrário. A gente pode não ter nada de informação, ninguém tira da gente. Então, quando eu venho pedir alguma coisa, eu estou estudando, eu pergunto para ele, eu pergunto para você, eu pergunto para um advogado, eu pergunto para qualquer pessoa. Informação, ninguém tira da gente. Agora, se nós estamos nessa situação, eu nem culpo vereadores, eu culpo nós mesmos. Porque as pessoas falam, eu não gosto de política, eu não vou cobrar, mas nós temos que cobrar. E eu quero que a minha comunidade, representada aqui, por esses valiosos trabalhadores que deixaram os seus afazeres, estão aqui, eu quero que eles sejam multiplicadores lá no nosso bairro para ensinar as pessoas a cobrar, participar, porque a gente tem muitos deveres. Se a gente não pagar o IPTU, eles vão lá e já mandam lá protesto, não sei o quê. Se você não pagar a sua luz, eles vão lá e cortam. Se você não pagar a sua água, eles vão lá e tiram o seu relógio. Então, a gente tem que saber cobrar. A gente tem que saber... O pessoal não vai para a mídia, para coisa boba, a gente tem que ir para a mídia e falar, nosso bairro está assim, assim, assim. E preparar eles para o ano que vem. O ano que vem vai ter muita gente lá no nosso bairro. Nós vamos estar cheios de visitantes, mas a gente vai saber valorizar quem é valor. E eu, se eu fosse esse prefeito, se ele pretende realmente se eleger, ele começa a tirar o popôzão dele lá da coisa e vai visitar as comunidades, porque tem comunidade que eles nem conhecem. Tem comunidade que eles nem conhecem. Eles só vão na época da eleição. Então, a sugestão que eu vou fazer, eu vou falar com o senhor, eu já briguei várias vezes com o Josué Valadão, tem gente que gosta dele. Acho demagogo, acho que fica em cima do muro, acho escorrega que há, porque da outra vez que nosso posto estava, a gente discutiu com ele lá no Dorione, ele prometeu que nosso posto ia entrar e nosso posto não entrou. Então, não merece minha confiança até ele provar o contrário. Confiança é tudo, gente. Confiança na pessoa é tudo. Em qualquer relacionamento, confiança é tudo. Agora, eu só vou confiar se ele for fazer uma visita no nosso bairro junto com o prefeito. Sabe? Porque o Márcio Lacerda, muita gente gostava dele, mas quando a gente convidava, ele comparecia nos lugares. Ele comparecia, porque no nosso bairro ele já foi. Então, assim, eu acho que nós, está na hora da gente mudar a nossa realidade. Nós não vamos parar por aqui, nós vamos ter entrevista com a mídia, nós vamos perturbar, enquanto o nosso posto não estiver lá no Diário Oficial, a comunidade Ouro Preto vai ensinar as outras comunidades como é que se deve mudar esse país. Comece nas comunidades. Então, quem gostar bem, quem não gostar, me desculpe pela franqueza, mas eu prometi para minha mãe em 19 de junho do ano passado, porque ela foi muito bem atendida no nosso posto, foi muito bem atendida na UPA, que eu vou usar o meu tempo para lutar para as pessoas que não têm voz. Então, eu vou ser uma pedrinha no sapato de muita gente por aí nos próximos anos. Porque lá dentro do bairro, graças a Deus, eu tenho muita influência, vou juntar com o povo. E, gente, demagogo e mentiroso não vai entrar lá para pedir voto, não. E assim nós vamos para os outros regionais ensinando o povo a lutar. Perfeito, Ciro. Muito bom. Gente. Companheira Anitta, para a gente ir, então, para o encerramento, para os encaminhamentos finais. Bom, gente, o que acontece agora a respeito dessa dificuldade do centro de saúde do centro de saúde, a distância, é que agora mais um pacote de maldade, né? A passagem do ônibus, né? Estamos com a passagem altíssima. Seis reais uma passagem de ônibus. Onde vamos parar? E como que, para se locomover até o centro de saúde, a dificuldade que já tinha, agora piorou, né? Ficou pior agora. Então, a gente pede também que o prefeito olhe isso aí, porque a caneta foi dele, né? Que autorizou o momento da passagem. Que ele volte atrás e reduza essa passagem, porque o trabalhador não suporta mais ficar pagando passagem ônibus ruim, sem qualidade, ônibus quebrado, atrasos para consulta, atrasos para o trabalhador, né? Então, assim, que o prefeito Foad, olhe isso, ele deu a canetada para autorizar, que ele também dê a caneta, a canetada para voltar atrás e reduzir essa passagem, porque não tem condições. A gente já estava com dificuldade de chegar no centro de saúde. Agora, a dificuldade é maior, porque a passagem aumentou, né? O ônibus não circula de graça, a não ser que ele coloque o ônibus lá de graça até a gente ter a construção do nosso centro de saúde, né? A outra coisa que eu gostaria de, vou colocar, é que a paróquia Nossa Senhora Divina Providência cedeu o espaço com todo carinho, zelo, paciência à comunidade por 44 anos e que ainda continua, viu? O usuário, todo mundo que, para participar das reuniões, a gente continua fazendo reunião lá na paróquia. O Padre Mácio sempre cede o espaço, inclusive as conferências também distrital é realizada dentro da paróquia Nossa Senhora Divina Providência, no qual eu deixo também o agradecimento aqui aos nossos padres orionitas, que sempre olham para o lado da comunidade, sabe? Sempre trabalham em prol da comunidade e sem olhar o que a prefeitura fez ou não está, sabe? Então, a gente já deixa também esse agradecimento à nossa paróquia, qual o Sérgio é paroquiano lá também e ele sabe do trabalho que é prestado e voltado para a comunidade, para a população. Muito obrigada. Passar, então, para o meu companheiro Sérgio Fernando para fazer o encerramento. Pode ser, Sérgio? Só lembrando o seguinte, gente, é isso mesmo, a Cida é o espírito da luta do povo brasileiro, da comunidade. A gente tem que lutar até a vitória e a vitória é a construção do novo centro de saúde e, claro, redimensionamento das equipes para a gente continuar qualificando o cuidado. Acho importante, Cida, eu também confesso que, no primeiro momento, senti uma certa resistência por parte da prefeitura, sabe, com o Dorione, mas isso tem melhorado muito, sabe? As últimas notícias que eu tive foram melhores de que o centro de saúde Dorione está no radar e, provavelmente, vai ser um dos contemplados, mas eu não tejo em ninguém, acho que a Naere, nem as nossas representantes da regional, podemos dizer isso até agora, porque, até onde eu sei, Sérgio Fernando, exatamente o número de centro de saúde que vão ser construídos e reconstruídos vai ser uma decisão do prefeito, considerando o orçamento, mas considerando as prioridades do momento. Então, é a hora da luta, gente. Essa audiência é super importante, parabéns pela iniciativa de vocês, obrigação do Sérgio e minha, estamos aqui como parceiros nessa parceria bonita, pessoa super sensível e generosa, o Sérgio, para essa construção, e eu acho que vocês estão no caminho certo, lutar e lutar até a vitória. Viva o SUS e viva o Dorione. Sérgio, para a gente encerrar. Bem, eu agradeço por suas palavras, vereador, e te agradeço também pela realização dessa audiência pública. Já disse da sua atuação na saúde, isso aqui todo mundo já conhece, e parabéns, viu, pelo trabalho que está fazendo, chegou aqui, como eu, novatos, mas chegou com gás e trabalhando muito, pelo povo de Belo Horizonte, em especial pelos servidores e os usuários do nosso sistema de saúde. Quero agradecer novamente a presença de cada um aqui e dizer que realmente a ideia é essa, era essa, era de trazer o assunto e agora a gente não pode deixar essa peteca cair, vamos continuar movimentando, vamos ser essas pedrinhas, não é, Cida? Essas pedrinhas aí no sapato de muita gente, com uma boa intenção de por quê? porque o objetivo é atender a comunidade, atender aos usuários e atender aos funcionários, aos meus servidores também. Ok? Muito obrigado novamente pela participação de todos e às 15 horas e 13 minutos eu declaro encerrada essa reunião. Muito obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma